Um Deus rodeado de glória, eis adorado, 24 horas. O ser afiscado, santo, santo, incansavelmente, santo, santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, O que um Deus tão grande, assim, viu de importante em mim. Então me toque com essas braças do altar, E me transforma, vem me purificar. Então me toque com essas braças do altar, E me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo, só pra te servir. Enviar-me. E como dizer não, para o teu chamado, Se me deste um som, para ser usado, pra tua glória. Então me toque com essas braças do altar, E me transforma, vem me purificar. Então me toque com essas braças do altar, E me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Eu me fiz exclusivo, só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não, para o teu chamado, Se me deste um som, para ser usado, Pra tua glória. Somente pra tua glória. Geração eleita. Geração eleita. Sacerdócio real. Povo exclusivo de Deus. A mensagem de Deus. Nasceu santa. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Eu me fiz exclusivo só pra te servir Enviar-me E como dizer não para o teu chamado Se me deste um som Para ser usado pra tua glória Somente 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 pra tua glória